Eu confiava muito nele, meu Deus, mais de 16 anos quase vivendo com ele, não achei que ele fosse fazer uma coisa dessa, com nós todos sentados ali na frente de casa. Eu achei um absurdo, eu não estou conseguindo acreditar. A denúncia de abuso sexual vem da cidade de Perobal. Um homem de 76 anos está sendo acusado de molestar a sobrinha de 31 anos que tem deficiência mental. Segundo o relato da Amásia do acusado, há meses a família estava desconfiando das atitudes do idoso. Uma câmera de vigilância chegou a ser instalada na residência, mas nada foi flagrado. Na tarde desta quinta-feira, o primo da vítima, uma criança de 8 anos, teria presenciado o momento em que o idoso teria tirado o órgão sexual para fora e pedido para a sobrinha pegar. Rapidamente, o garoto relatou o ocorrido para a família, que decidiu tomar as providências. A vizinha tinha visto primeiro. Daí, assim que a vizinha me falou que ela tinha visto algo estranho, aí eu comecei a ficar em cima, vigiando, vigiando, né? Aí foi onde que eu, um dia eu peguei ele dentro do quarto dela, balançando o Bilal para ela. Daí eu fui falar com ele e ele disse que eu estava ficando doida, né? Que ele estava indo para o banheiro. Daí eu fiquei quieta e coloquei a câmera. Falei, eu vou pôr a câmera para poder filmar, né? Só que, dos dias que nós colocamos a câmera, já tem mais de dois meses, nós não conseguimos. E hoje o meu neto, nós estávamos todos sentados na frente de casa, e eu, meus netos e minha vizinha. E meu neto de oito anos foi lá no fundo pegar um brinquedo e viu. Aí chegou branco, que nem um papel lá perto de mim. Falou, vó, eu vi, eu vi, eu vi. Aí foi e contou para mim o que ele tinha visto. Aí foi onde que eu chamei o Leandro para poder a gente tomar as providências. Bem, essa moça da qual ele estava abusando, ela é sua sobrinha e ela é especial? Ela é especial, ela é especial. Ela tem 30 anos, ela é especial, ela é alfa de pai e mãe. Depende de mim até para tomar banho. Ela conversa, ela anda e tudo mais. Para comer, eu que tenho que pôr no prato, para tomar banho, eu que tenho que dar banho. Ela depende de mim para tudo. E eu confiava muito nele. Meu Deus, mais de 16 anos quase vivendo com ele, não achei que ele fosse fazer uma coisa dessa. Com nós, tudo sentado ali na frente de casa. Eu achei um absurdo. Eu não estou conseguindo acreditar. E outra coisa, menina, eu fico com vergonha da vizinhança, que a gente é muito conhecido na cidade. Ele também, morador velho do Iperobal, fazer uma coisa dessa. Ela chegou a comentar com a senhora do que estava acontecendo? Não, ela não chegou a contar o que estava acontecendo. Mas se você perguntar, ela fala. Porque na hora que meu neto veio me falar, eu fui perguntar e ela falou. Ela mostrou até o gesto. Se perguntar, ela fala. O que a senhora espera agora da justiça? Ah, eu não sei, minha filha. A justiça que faz o que tiver de ser feito. Porque eu conviver com ele, eu não tenho condições mais. Uma dor muito grande. Não, não, do jeito nenhum. Não tenho mais confiança. Como que eu vou ter confiança na pessoa dessa? Eu cuido de uma netinha de 3 anos para minha filha trabalhar, cuido desse de 8, cuido do outro de 6. Como que eu vou conviver com uma pessoa numa situação dessa? Eu não tenho condições. Em posse das informações, agentes do Grupo de Diligências Especiais de Humoarama foram até a cidade de Perobal e prenderam o idoso. José Macedo da Silva negou o envolvimento no caso. O senhor está sendo acusado de abuso sexual? O senhor confirma a situação? O senhor está sendo acusado de abuso sexual? O senhor confirma essa situação? Eu estou confiando que eu não devo nada, só estou sendo injustiçado. O senhor nega, então? Primeiro, eu tenho que fazer o exame para poder me confirmar que só devo, só deve, eu quero até morrer. O senhor nunca abusou dela? Não, nunca usei dela. Horas mais tarde, em depoimento para a polícia, o idoso decidiu confessar. Em primeiro momento, ele alegou que apenas se esfregava na vítima, mas que não houve conjunção carnal. Depois, ele assumiu o abuso e disse que fazia isso com a jovem deficiente há 4 anos. José foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado, pode pagar pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. Ele permanece detido na carceragem da 7ª Subdivisão Policial, em cela separada dos outros detentos.